Um homem de 22 anos morreu ao trocar tiros com a polícia militar no estado da Bahia. Gustavo Gomes dos Santos fugiu em direção à cidade de Mucuri, após roubar uma motocicleta em Nanuque. O confronto foi no distrito de Belo Cruzeiro, no estado baiano. O homem viu os militares e sacou o revólver calibre 38 e começou a atirar. Os PMs reagiram e o atingiu no braço e no peito. O homem foi socorrido ao Hospital São José, no distrito de Itabatã, mas não resistiu aos ferimentos. Na mochila dele, a PM encontrou, além das cinco munições deflagradas, outras 13 intactas, um papelote de substância análoga à pasta base de cocaína e quase R$ 400. O corpo de Gustavo foi levado para o IML de Teixeira de Freitas, cidade da região sul da Bahia. A moto foi recuperada e rebocada a um pátio do Detran. Esse suspeito seria o responsável por um homicídio que aconteceu esta semana, na cidade de Serra dos Aimorés, no Vale do Mucuri.